O artesão e artista plástico Pedro Valle Jr. tem dedicado ultimamente boa parte dos dias para confeitar essas delicadas bolachinhas de Natal. Nesse período do ano, as guloseimas não servem apenas como decoração comestível para as festas, mas como presente. E por isso, a produção aumenta. Pintar uma a uma requer paciência e dedicação. Tempo, nada correndo, fazer correndo. Conhecimento, um pouco de conhecimento, cada vez pesquisar mais, se aprofundar no assunto. E é isso que leva você a estar dando certo fazer essas bolachas. Pedro destaca que as bolachinhas de Natal não são tão tradicionais do Brasil e que aos poucos vem ganhando espaço por aqui. Eu conheço poucas pessoas que fazem. Se as pessoas fazem, elas não divulgam, fazem internamente para a família, coisa assim, para dar de presente. Mas assim, para fazer mesmo, para vender, é difícil você encontrar. Não é muito fácil não. E eu estou caminhando nisso de venda, eu procuro fazer, procuro, mesmo que eu não venda, eu faço para me treinar, para me aprender. E se vender, tudo bem, né? Mas é bem legal esse caminho. Ela é bem procurada agora no final do ano. As bolachas são feitas com manteiga, farinha de trigo, açúcar e baunilha, que podem ser moldadas a gosto do cliente. No Facebook, é possível conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Pedro. Quem quiser, pode fazer seu pedido para o Natal, pois, segundo ele, ainda dá tempo. Dá, dá tempo, sim. Nós estamos aqui na Vila Otolândia, tem uma página no Facebook, na internet, chamada Doce Arte. E é só procurar lá que você encontra telefone, encontra modelos, vê como é feito, tem algumas reportagens que a gente posta também. Enfim, é bem interessante estar entrando na nossa página. Curtem a nossa página, que é bem legal. E aí Esse aqui não é de uma bibliografia, mas é isso. E aí E aí E aí E aí